Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori, nossa convidada, a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela participa do Bom Dia Ministro, um programa produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministra Tereza, vamos agora a Garanhuns, em Pernambuco, conversar com a rádio Marano FM de Garanhuns. Luciano André, bom dia. Ok, Kátia, muito bom dia. Bom dia, ministra. Bom dia também a todo cidadão brasileiro que nos ouve neste momento. Ministra, as ações anunciadas esta semana, como medidas de aprimoramento do programa Bolsa Família, beneficiam prioritariamente as crianças e dão oportunidade aos beneficiários do programa em retornar para ele, caso ele faça a audição de desligar-se voluntariamente do valor do benefício, é isso? Essas ações podem ser consideradas como uma garantia de governo federal para diminuir a exploração da mão de obra infantil e, consequentemente, a redução das desigualdades sociais em todas as regiões do país? Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da Rádio Marano e população de Garanhuns. Veja bem, eu não escutei direito a pergunta. Não, a pergunta foi sobre a questão da mão de obra infantil, não é isso, Luciano? Exatamente, Kátia. Olha só, o Bolsa Família, a gente já tem verificado também as nossas estatísticas que o Bolsa Família tem sido um elemento importante para a redução do trabalho infantil na medida que as crianças são obrigadas a estar em sala de aula, pelo menos um dos períodos. É óbvio que isso não impede que... não é suficiente para acabar com o trabalho infantil, mas já foi uma medida muito importante, porque garante que essas crianças, pelo menos em um turno, estejam na escola, portanto, reduziu a sua situação de trabalho. A questão do trabalho infantil, ela é uma ação de fiscalização, portanto, não tem como a gente acabar com esse mal no Brasil sem que a gente trabalhe arduamente com fiscalização. O Brasil é exemplo de redução do trabalho infantil, nós temos toda uma ação no Ministério do Desenvolvimento Social que é conhecida como PET, que para além do Bolsa Família, a gente também paga as crianças para elas que foram encontradas em situação de trabalho infantil, para que elas não retornem ao trabalho infantil. E tem uma medida nova no Brasil sem miséria, que é a ampliação da escola em turno integral, exatamente nas regiões onde a gente tem maior incidência de pobreza, de violência e de trabalho infantil. Então, nós estamos ampliando um programa do MEC que chama Mais Educação, garantindo escola em turno integral, que será um elemento a mais para ajudar no combate ao trabalho infantil.